Você que é fisioterapeuta, maçoterapeuta, professor de artes marciais, professor de educação física, professor de pilates, pode fazer quiropraxia sim. E você que não está enquadrado nessas profissões, pode também. Por quê? Porque a quiropraxia não é uma profissão regulamentada. Não confunda. Não é regulamentada, mas não quer dizer que não seja séria e que não tenha um reconhecimento. Ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, não se pode banalizar. Você que não faz parte desse grupo de profissionais que eu citei acima, pode começar a fazer quiropraxia do zero. Pode. Mas, porém, você passará por um processo muito mais rigoroso. Por quê? Você não teve aula de anatomia, tá? E também não teve anatomia palpatória. Você não tem técnica de manipulação corporal. Então, eu aconselho a você que quer começar do zero, comece pelo menos fazendo um curso de massoterapia, porque você vai pegando essas técnicas de manipulação corporal. Afinal de contas, a quiropraxia, ela corrige o sistema neuromúsculo esquelético. Todo sistema nervoso passa na coluna, periférico, autônomo, central, passa tudo ali. E todos os órgãos do nosso corpo têm uma conexão nervosa com a coluna. Então, lembre-se, nós estamos lidando com a área do corpo humano, que está ligada com todos os outros órgãos. E se você faz um ajuste de maneira errada, de qualquer jeito, você pode lesionar a pessoa, causando sequelas gravíssimas. Entendeu? De qualquer forma, independente da sua área de atuação, para se tornar um quiropraxista, você tem que fazer um curso. Muitos fisioterapeutas me perguntam, eu vendo os ajustes, eu posso ser um quiropraxista? Não. Porque é um curso à parte, uma terapia à parte, onde você vai ter que fazer um diagnóstico, uma avaliação. Há todo um processo, uma metodologia para se aplicar a quiropraxia. Tem que passar por um curso, passar por uma avaliação. Sendo aprovado, sim, você pode exercer a profissão de quiropraxista. Tá ok? Então, está respondida a sua pergunta, deixe o seu like, compartilhe, deixe nos seus comentários se existe alguma dúvida. Tá bom? Até o próximo vídeo.